Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai voltar aos primórdios do canal e falar de hardware novamente, assunto que eu não trago aqui já há um bom tempo. Eu senti que nesse último ano eu acabei deixando um pouco de lado o assunto e o meu canal era um canal que tentava ajudar a enxergar o lado consumidor da galera e trazendo opiniões, explicando alguns conceitos técnicos, ajudar as pessoas a fazerem suas escolhas na hora de comprar os seus computadores. Então, esse ano eu vou focar um pouco mais nesse tipo de conteúdo porque muita gente chegou aqui no canal por conta disso. Então, os conteúdos de jogos, tudo voltado a jogos e computadores, seja de console ou PC, vocês vão encontrar aqui no canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre memórias. Eu recebi esse kitzinho aqui de 32 GB, Team Group, Dark Z, 3600 MHz, CL18, uma memória excelente que custa caro aqui no Brasil. E eu pensei, pô, que tipo de conteúdo que eu posso fazer com esses carinhas aqui para mostrar para a galera do canal. Então, eu decidi fazer vários testes com outras memórias que eu tenho recebido aqui no canal ao longo dos anos e eu cheguei a uma conclusão bem interessante que eu acho que vocês vão gostar e vai ser muito útil na hora de você escolher a sua memória para o seu computador. A gente vai bater um papo geral sobre memórias, então vai ter muita coisa interessante no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição se você quiser comprar memória para o seu computador Terabyte Shop, GVG Mall para o seu fugir da craqueagem, o App One Football para você ficar por dentro do mundo da bola. Agora eu estou transmitindo o campeonato alemão e francês via aplicativo. Me segue lá no Twitch, que é onde rolam as lives do canal. E vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Já faz um tempo que a gente não bate um papo sobre hardware aqui no canal, então eu acredito que a filosofia Baltar de não gastar dinheiro com hardware inútil esteja ficando um pouco turva na cabeça da galera. Esse ano eu vou tentar brisar um pouco mais para que a galera não jogue dinheiro fora ou perca muito tempo com coisas que não vão te agregar absolutamente nada. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre memórias, porque eu recebi já há um tempo atrás esse kitzinho aqui da Team Group, memórias de 32 GB, 4 pentes de 8 GB, 3.600 MHz, o que é interessante, com CL18. 3.600 MHz nos processadores Ryzen, terceira geração, o que eu uso aqui é o 3.900X, onde foi feito os testes com uma placa-mãe X570, a Horus Elite, da Gigabyte. 3.600 MHz no processador atual, terceira geração do Ryzen, não deveria apresentar nenhum problema, mas eu tive problemas sim, e por isso que vocês estão vendo esses kits aqui na minha mão, sendo que eu utilizo outros exatamente iguais, 32 GB no meu computador aqui atrás, que está ligado, inclusive fazendo a gravação. Então, eu tive problemas com esses 32 GB aqui, e a Team Group me mandou mais 32 GB. Aí você me pergunta, Baltar, essas memórias aqui estão ruins? Não. E eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo. Eu fiz alguns testes com essas memórias Dark Z, comparando com memórias que eu utilizei aqui no canal em outras épocas, como por exemplo a Geo Super Luce, que eu utilizei naquele vídeo do Mac Pro, só para vencer a branquitude, 3.000 MHz no kit de 16 GB, CL16. A Super Luce branquinha, que a Terabyte mandou recentemente aqui para o canal, memórias com RGB, igualzinha a pretinha, 3.000 MHz, kit de 16 GB, CL16. A Ballistics, 32 GB, que eu utilizei no kit, com 4 pentes de 8 GB, 3.200 MHz, isso é muito importante, e aqui a branquinha, que eu utilizei no PC Baltarzinho, 2.666, CL16, com 16 GB também, e a memória Oloi, que a Terabyte me mandou, uma marca que eu não conhecia, 3.000 MHz, chip Micron, e funcionou perfeitamente ali o kit de 16 GB. 16 GB, eu comecei a fazer a comparação com essas memórias em diversos benchmarks, CPU-Z, AIDA, Cinebench R23, Geekbench 5, fiz o teste no 3DMark, Red Dead Redemption 2, e a conclusão que eu cheguei, é que nesse processador que eu tenho, moderno, Ryzen 3 1900, por mais que ele tenha dois CCDs, tenha quatro CCX ali, um monte de processadores, são 24 threads, concorrendo ali, para poder acessar a memória principal, não tive problema praticamente nenhum, nem com a memória 2.666, diferença entre elas foi praticamente nula, praticamente nula. O que me fez desistir, de montar um monte de gráficos, um monte de coisa, eu vou deixar para vocês o Excel aí, anexado na descrição, para vocês baixarem ele, darem uma olhada nos testes, e ver que foi basicamente o mesmo resultado. O que me faz chegar a uma conclusão que eu já tinha há muito tempo, que você tem que ter um computador estável, que te ofereça a performance, no mínimo, o que o fabricante projetou para aquele processador, para aqueles componentes, para que você não venha ter problema, nem de desempenho, e nem de estabilidade, crash, e por aí vai. Coisas que acontecem muito, por exemplo, com usuários de PC. E para você não cair nessa, para você não ter problemas com isso, o que eu recomendo que você faça? Ah, eu tenho Ryzen de segunda geração, qual a especificação da AMD para o controlador de memória do Ryzen segunda geração, 2933. Bom, então eu vou comprar memória 2933, 3000 MHz, 3200, vai funcionar perfeitamente, mas eu não usaria nada abaixo de 2933, porque a AMD especificou 2933 para esse processador, e também evitaria utilizar algo muito acima, porque todas as vezes que eu tentei fazer isso, seja no Ryzen de primeira geração, que eu comprei memórias 3200, tive problemas, tive problemas no Ryzen de segunda geração, e agora no Ryzen de terceira geração também, que o especificado da AMD foi 3200 MHz, mas ele suporta lá 3733, até 4000, tem memórias de 4000 MHz testadas nessa placa que eu tenho da Gigabyte, quando eu coloquei uma memória 3600, ela deu problema. Então, comprei o Ryzen ali de terceira geração, qual é a memória? 3200. A diferença é muito pequena, você não precisa pagar muito mais, como por exemplo, num kit desse daqui, Dark Z, que é muito mais caro do que uma Super Luce, do que uma HyperX, do que uma Crucial, 3200, e o ganho é nulo. O ganho é praticamente nulo. mesmo num processador, com uma cacetada de threads e de processadores físicos e lógicos disponíveis. Além disso, os processadores da AMD, eles têm ali o Infinity Fabric atrelado à velocidade da memória. Infinity Fabric é um sistema de controle e transmissão de dados, onde o processador se conecta, conversa com os outros componentes internos dele. Então, você aumentando a velocidade da memória, por exemplo, colocando a memória 3600 no processador Ryzen, ele vai aumentar o Infinity Fabric também para 1800. Vezes 2 vai dar 3600 e isso também pode causar mais instabilidade. No Ryzen terceira geração, a AMD colocou ali um divisor, você pode diminuir a velocidade do Infinity Fabric também e aumentar a velocidade da memória, mas eu também não recomendo que você faça esse tipo de coisa, porque você vai pagar muito mais caro em kits, por exemplo, 3.800, 4.000 MHz, para você ficar quebrando a cabeça ali, porque provavelmente, de acordo com a minha experiência aqui, que não é uma experiência de usuário, eu não sou reviewer, nem benchmarker, nem nada disso, eu sou um cara que tem acesso aqui a algumas coisas, testo e vejo que na maioria das vezes que eu fiz isso, deu problema. E eu fiquei quebrando a cabeça ali para poder resolver, ou muitas vezes você compra uma memória muito rápida, 3.800, 3.000 MHz, e você tem que cair para 3.600, ou você vai ter que diminuir a velocidade do Infinity Fabric, ou seja, um monte de coisa que você não precisaria se preocupar, porque o ganho é muito pequeno. O ganho é muito pequeno em relação, principalmente, aquilo que você vai gastar para ter acesso a essas coisas. E o que aconteceu no caso dessas memórias? Foi mais um problema. Quando você pensa assim, eu tenho um Ryzen terceira geração, tenho uma placa-mãe, tenho um Ryzen top, 3.900, é um processador para você ficar ali por muitos anos. Você tem uma placa-mãe top de linha também, pelo menos o chipset é o top de linha, o X570 é uma placa-mãe excelente também, mas aí quando eu coloquei as memórias 3.600, eu falei, pô, não vou ter problema nenhum. Então, tive, tive, e problemas bizarros ainda. Por exemplo, esse kit aqui, que é o que eu não estou utilizando agora, eles não funcionam juntos. Eles não funcionam juntos. E o que pode ser? Eu não faço ideia. Chips são iguais, tudo exatamente igual. O part number é igual, tudo igual, os times iguais, tudo certinho, só que ele não é um kit de 32 gigas genuíno, né? Eles são dois kits de 16 gigas. Eu estou utilizando os quatro bancos da minha placa-mãe. Essas memórias funcionam perfeitamente em 16 gigas. Se eu colocar essas duas aqui, funciona perfeitamente. Se eu colocar essas duas aqui, funciona perfeitamente. Se eu misturar, fizer o arranjo, a combinação, a permutação, vai funcionar perfeito. Elas só não funcionam perfeitas as quatro juntas. A Team Group me mandou outras memórias idênticas, e eu coloquei lá os quatro pentes e funcionou perfeitamente. Falei, pô, não é possível, cara. O que que está acontecendo? Fiz todos os testes possíveis, testei uma memória a uma, testei todas as combinações. Não adianta. Os quatro pentes juntos não funcionam. E eles separadinhos ou eles ali em dupla, né? Em 16 gigas, todos funcionam perfeitamente. Ou seja, problemas bizarros de incompatibilidade que acontecem com o cara que quer ter o melhor do melhor, né? Quando o hardware não foi preparado para isso, né? O processador não foi preparado para receber memórias com mais de 3.200. Ele até funciona, né? Mas segundo o fabricante, as especificações do fabricante, ele vai estar sendo, ele vai estar funcionando em overclock. E isso, beleza. Você pode fazer, você pode ficar ali e comprar uma super memória. Não funcionou a 4.000, minha memória é 4.000, mas funcionou a 3.866, perfeitamente, estável, beleza. Show de bola. Mas o que eu recomendo é que para você não ter problema, compra o específico. 3.200, é isso aqui? Está no melhor preço ali em relação ao custo-benefício? Eu vou usar 3.200, né? Hoje em dia você encontra muito facilmente. Uma coisa que você não pode fazer de maneira nenhuma em nenhum processador moderno é comprar apenas um pente de memória. Você vai estar, teoricamente, capando pela metade a capacidade do controlador de memória do seu processador, que hoje em dia todos os processadores modernos são 128 bits. Você tem essas memórias DDR, SD-RAM, que são memórias 64 bits, então você tem dois canais ali nesses processadores mainstream. Então as memórias vão ser acessadas a 128 bits. Se você usa só um pente, você teoricamente está capando 50% da capacidade do seu controlador. E na prática, aí é mais ou menos ali entre 25%, 20%, 30%, dependendo da aplicação. Então às vezes o cara comprou um pente de memória, aí depois ele fala assim, vou comprar mais um depois. Aí o cara não acha. Memória é igual ao que eu não acha. Às vezes tem a mesma carcaça, mas não é o mesmo chip, não é o mesmo part number, e o cara coloca ali, liga os dois, embanana tudo, né? Os times terciários, times secundários ali. Pode ficar embananado, o computador não sobe. Você tem problemas com isso. Por exemplo, eu, com essas memórias 3600 que eu estou utilizando agora, ou seja, que era para estar funcionando perfeito. Muitas vezes eu vou dar um boot frio ali no computador, o computador passou a noite inteira desligado, chega de manhã ali, eu vou ligar para trabalhar, às vezes ele não sobe, né? E o computador faz aquele self-test, né? Testa ali com os times terciário numa velocidade, aí não sobe, ele testa de novo, faz os cinco testes ali, e às vezes não sobe nos cinco testes e a memória volta lá para 2400 MHz e eu tenho que configurar tudo de novo, todas as configurações de memória, porque o que vem no XMP, a placa-mãe não consegue ler perfeitamente, não funciona. Mesmo com essas memórias que passam em todos os testes que eu tenho aqui, perfeitamente, porque a outra, se eu coloco as quatro juntas, dá erro em alguns benchmarks, em alguns testes de estabilidade, e essas aqui não, elas eram para funcionar perfeitamente e ainda assim não funciona. Uma coisa que você tem que ver é a quantidade de memória que você precisa, 32 GB é muita coisa para praticamente todo mundo, 64 GB é bizonhice, né? Se você não é um cientista que trabalha com algum tipo de modelagem, alguma coisa mais específica, você não precisa de 64 GB, 32 GB só se você faz edição, usa muitas máquinas virtuais ali, arquivos gigantescos, talvez, né? Mas a maioria das pessoas, 16 GB serve. Outra coisa que eu recomendo que você faça também, caso você queira comprar memórias acima daquilo que foi especificado pelo fabricante, como, por exemplo, memórias 3200, no caso dos Ryzen, de terceira geração, é você dar uma olhada no site da placa-mãe, no QVL, né? Quality Venture List, que você vai ter ali todas as memórias que foram testadas, né? E certificadas, funcionam perfeitamente nessa placa. Então, você vai ter o Part Number das memórias lá, o modelo certinho, você entra lá no site, por exemplo, da Terabyte, copia, tem a memória aqui, eu procurei algumas no site da Terabyte, procurei a Geo, procurei a Balisk, procurei a HyperX, e a única que eu achei que estava no site da minha placa-mãe era a memória da data. Então, eu entrei lá, procurei, peguei o Part Number, joguei lá no site da Gigabyte, no PDF, ele encontrou, ó, a memória 3200 funciona perfeitamente lá. Então, com aquelas memórias ali, muito provavelmente, você não vai ter nenhum problema. Então, se você for comprar, eu quero comprar a memória 3800 MHz, então, você vai ter que ir lá no QVL da sua placa-mãe, lá no site do fabricante, e vai ver certinho a memória que foi testada, para que você não tenha problema, porque aí você tem certeza que você vai estar comprando aquela memória ali, naquela velocidade, tem uma memória lá de 4400 MHz testada nessa placa-mãe minha, e eu acredito que funcione. Eu acredito que funcione. Outra coisa que é interessante a gente falar é em relação ao overclock. Muitos canais aí, a galera gosta de pegar as memórias e overclockar e tal, eu já fiz muito isso, muito, 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 só que hoje em dia, é algo que eu abro mão. Os processadores, hoje em dia, eles são muito fortes, as memórias estão muito rápidas, então, não precisa você overclockar o processador, você não vai ter quase diferença nenhuma, a não ser que você seja aquele cara que quer o máximo de quadros possível, bizonhamente, por exemplo, num jogo como CS, ou como Battlefield e tal, então, aí, ainda assim, eu acho muito mais interessante você overclockar o processador, que é muito mais fácil, e muito mais estável, do que você overclockar a memória, por exemplo, memória, às vezes você faz o overclock, você está usando lá, parece tudo perfeito, parece que está rodando tudo, fez os testes e tal, passou benchmark, passou em teste de estresse, passa em tudo, passa em tudo, quando você está jogando, às vezes, reinicia o computador, dá tela azul, trava, alguma coisa assim, você fala, pô, vou desligar, tem que desligar o computador porque travou, você desliga, ele não inicia, aí fica testando, testa, testa, aí você tem que abrir o computador, no jumperzinho, dar um clear sem mod, para poder reiniciar toda a BIOS, e você configurar tudo de novo, se você não tiver uma configuração padrão salva, hoje em dia, por mais que eu veja testes, eu já vi muitos, testes de memórias iguais a minha, iguais, essa daqui, por exemplo, eu vi rodando a 3.700 MHz, essa balística, essa daqui, então, a Dark Z, eu vi rodando a 4.000 MHz, no site, não adianta, cara, não funciona, não funciona, ah, mas tem certeza que não funciona? Beleza, funciona, você entra no Cinebench, funciona, você entra no Battlefield, funciona, mas quando você vai, quando você está testando, funciona, não encontra erro em programa de teste de estabilidade, mas quando você vai usar no mundo real, pô, eu vou jogar aqui, vou jogar 3 horas, aí trava, por exemplo, eu faço streaming hoje, utilizando esse computador, eu não posso deixar ele ali à mercê de um overclock, quer dizer, eu faço lá o overclock, pô, estou tendo, quanto de desempenho? de 7 a 13% de diferença, que para mim não faz diferença nenhuma, e o computador ali vai lá e trava, do nada, trava, eu vou ter que reiniciar a live, voltar, às vezes o cara perde o save, na minha opinião, como os processadores e as memórias evoluíram tanto hoje em dia, não é necessário você fazer um overclock, não é necessário você comprar memórias super rápidas, nessa diferença de dinheiro que você vai gastar, você compra uma placa de vídeo melhor, que pode fazer, que pode te trazer mais quadros, muito mais benefícios, do que a memória, por exemplo, e você utiliza ali a memória especificada pelo fabricante, se você for um cara mais entusiasta, compra uma memória de 3200, eu quero ver até quando ela sobe, aí você vai testando, vai testando, vai testando, você com certeza, você vai conseguir achar ali, depois de muito teste, depois de muito teste, o switch spot da tua memória, aqui ela está, sei lá, em 3.333, 3.466, ela está perfeita, ali totalmente estável, aí quando você for ver lá, a diferença de desempenho é praticamente nulo, na minha opinião, não vale a pena você ficar quebrando a cabeça com essas coisas, memórias chinesas, Baltar, memórias, o que você acha dessas memórias chinesas? Bom, a gente vê muita memória Corsair, memória HyperX, sendo vendidas na China, a gente não sabe de fato, se são memórias originais ou não, o fato é que existem praticamente, 3 fabricantes de memória somente, a Samsung, a Hynix, e a Micron, esses fabricantes, por mais piratas que eles sejam, ou fabricantes estranhíssimos, como desconhecidos, como a Alloy, eles compram esses chips de memória, e eles montam em algum lugar, na fábrica deles, a única coisa que pode ser diferente ali, é o controle de qualidade, dessas empresas, pode ser que a Alloy não tenha um controle de qualidade, tão bom, quanto o controle da, por exemplo, da HyperX original, ou existem HyperX falsas lá, não dá para saber, não dá para saber, hoje em dia, o preço das memórias aqui no Brasil, não está tão alto assim, você encontra memória de 3200 MHz, lá na Terabyte, por exemplo, a da Data, que está lá certificada direitinho, Geo, super memórias certificadas para a Ryzen, tal, por 320 reais, 330 reais, kits ali por 600 reais, 620 reais, então, é uma opção, mais segura, eu não sou um cara contra, as paradas da China, a única coisa que eu tenho contra, mais contra as paradas chinesas lá, são aquelas placas mães, bizarras, de Zinho Dragão Chinês, fora isso, eu acho que tudo é usável, se você chega lá e compra memória, 3200, bota lá na sua placa mãe, funciona, beleza, 100% estável, ah, Malta, mas é falso, é MarkVision, é Mark Lixo, está funcionando, está entregando ali o desempenho, que você vê na internet, próximo ali daquilo que você está tendo, com a sua máquina, beleza, se der problema depois, aí você vê, em relação a latência, dessas memórias, ah, Malta, tem uma que é 3600, CL18, a outra é 3200, CL14 e tal, cara, não faz tanta diferença assim, não faz tanta diferença assim, você pode também pegar ali, ah, memória CL16, CL18, você pega ali, bota CL16, que na maioria das vezes, funciona também, não é isso que vai te trazer, tanto problema, você não pode descer muito, ah, geralmente CL18 funciona com CL16, mas não funciona com CL14, a diferença é muito pequena, não vale a pena você, se tem um kit, 3600 ou 3200, CL16, CL14, CL14 é muito mais caro, 100 reais mais caro, 150 reais mais caro, não vale a pena, você fazer isso, mas quando tem, por exemplo, uma memória ali, 3600 por 50 reais a mais, do que uma memória 3200, aí você fala, pô, vou comprar aqui a 3600, e vou vendo o que dá, né, o máximo que você vai conseguir ali, o maior problema que você vai ter, é ter que diminuir, a frequência da memória, para até 3200, eu acredito que hoje em dia, 16 gigas, 3200 vai funcionar, na maioria das placas, que você colocar, então pessoal, isso é só um apanhado geral, daquilo que eu acho importante, para que você, não tenha maiores problemas, não jogue o dinheiro fora, não tenha maiores problemas, mas as memórias hoje em dia, os processadores, eles são suficientemente rápidos, então você trabalhando, naquilo que foi especificado, pelo fabricante, vai ser, o melhor dos mundos, em relação a performance, e estabilidade total, né, se você for lá, ainda no quality, de Ventolist, e ver, ó, essa memória aqui, 3200, funciona perfeitamente, o processador também é 3200, tá tudo certinho, beleza, vou comprar, a memória que foi especificada, pelo fabricante da placa mãe, na velocidade, que foi especificada pela AMD, vai funcionar tudo, perfeitamente bem, e você não vai ter problemas, a não ser que tenha um problema, no seu chip, já comprou, e veio com problema, veio com problema, a placa mãe, mas, hoje em dia, isso é muito difícil, isso é muito difícil, você ainda pode arriscar, ali, ah, um overclock, para poder tirar, o máximo, de desempenho possível, embora hoje em dia, eu não recomende isso, eu quero pegar o computador, comprar as peças, ligar, e funcionar, ali, perfeitamente, né, sem que me gere, nenhum travamento, sem que interrompa, minha live, sem que interrompa, meus testes, porque para mim, hoje em dia, a estabilidade, é o mais importante, então, coloca aí nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, quais são as dúvidas, que você tem, sobre memórias, não utilize um pente de memória só, você vai estar capando, o seu processador, não utilize, memórias, com velocidade menor, do que aquilo especificado, pelo fabricante, você vai estar capando, o processador, você pode utilizar memórias, com frequências maiores, do que aquilo especificado, pelo fabricante, mais você pode ter problemas, com isso, de estabilidade, principalmente dor de cabeça, para você ficar procurando, quais melhores times, melhor velocidade, então, coloca aí nos comentários, o que você achou do vídeo, se você for comprar uma memória, para o seu supercomputador, terabyte shop, dá uma olhada nos outros, patrocinadores, nos links na descrição, me segue lá na Twitch, arroba o louco baltar, nas lives lá também maneira, e se você quiser ajudar o canal, de alguma forma, vire prime, lá na Twitch, que você vai estar ajudando, bastante o seu battle aqui, tamo junto, é nóis, um grande abraço, e até a próxima. Tchau.